Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje vai rolar a análise de Mortal Kombat 10 Esse vídeo é mais uma parceria com o site HC no ar e com a Warner, que mandou o gaming pra gente estar analisando Bom, Mortal Kombat 10 é uma evolução direta de Mortal Kombat 9 tanto na história, quanto nos modos de jogo e na jogabilidade Ele é um jogo muito mais polido, você vai ter Mortal Kombat 9 muito mais polido e com os gráficos muito melhores na nova geração Começando pela jogabilidade Agora nós temos 3 modos de luta pra cada personagem Temos modos de luta que favorecem combos Temos modos que favorecem golpes especiais e os personagens mudam de aparência em cada modo de luta Isso abre um net de possibilidades incríveis dentro do jogo Temos muitas opções de fatality, de brutality Os x-rays estão incríveis E como eu disse, o jogo está muito mais rápido Me lembrou muito os Mortal Kombat antigos Eles deram uma nova possibilidade de você interagir com o cenário E você apertando o R1, você pode atirar elementos do cenário nos outros personagens Saltar em uma parede que está atrás de você E isso impossibilitou aqueles combos que você travava o personagem no canto e ficava batendo nele sem parar Agora você tem uma opção de apertar o R1 e fugir desses combos O jogo está muito mais equilibrado entre os personagens e está muito menos apelão Por mais que você saiba jogar, você vai estranhar um pouco a jogabilidade Mas logo você pega a mão e fica fácil de dominar o game O modo história é uma continuação direta de Mortal Kombat 9 Ele se passa 25 anos no futuro, depois do final de Mortal Kombat 9 E o modo história mistura Quick Time Events com CG's lindíssimas Lá você consegue realmente ver como que está o gráfico do game Que o game é um game muito bonito e muito bem polido E entre as CG's nós temos as clássicas lutas E esse Mortal Kombat traz muitos personagens novos Como os filhos de personagens que a gente já conhecia Temos o Takeda que é filho do Kenshin O Kunjin que é da linhagem do Kung Lao Que leva todo o peso dessa linhagem e essa responsabilidade de salvar todos A Jack Briggs que é filha do Jax E a Cassie Cage que é filha da Sonya com o Johnny Cage Aliás, a Cassie foi dublada pela Peach E cara, isso gerou muitas cursos na internet Porque a galera reclamou muito dessa dublagem da Peach Eu sinceramente não gostei do trabalho Mas eu não culpo a Peach em si Eu culpo toda a produção que escolheu a Peach E não fez um trabalho adequado com ela De apresentar o game, apresentar como ela deveria dublar E dirigir ela de maneira correta Fora o trabalho da Peach, os outros personagens foram muito bem dublados Eu não tenho do que reclamar em relação a isso no game Bom, a história se desenvolve com esses novos personagens A relação deles com os pais E novos vilões que são apresentados durante a trama E uma dica da história que eu queria deixar pra vocês aqui é o seguinte Muitas pontas soltas são deixadas durante a história Você vai perceber que muitos diálogos, muitas coisas ficam meio jogadas E o que acontece, nos Estados Unidos eles lançaram uma HQ junto do game Pra explicar justamente isso Pra frechar o arco da história completamente Essa história vai ser lançada no Brasil logo menos E vocês vão poder estar conferindo Tudo que deixou de ser mostrado durante o game Outro sistema que é novidade nesse game São as facções Eles fizeram um vídeo introdutório explicando mais ou menos o que é isso Eu vou deixar rolar aqui pra vocês agora, rapidinho Esta é a guerra de facções de Mortal Kombat Agora você se juntará a uma das 5 facções de jogadores de Mortal Kombat X do mundo Numa constante batalha online pela supremacia do plano terreno Apenas jogando Mortal Kombat X Você já contribui para a sua facção Após cada guerra A facção com mais pontos é declarada a facção campeã E todos os seus membros ganham recompensas Bom, esses sistemas de facções é muito legal Porque ele gera muito mais competitividade no modo online do game Na versão de PS4 pelo menos o modo online funcionou sem problema nenhum Ainda temos alguns problemas como alguns personagens um pouco desbalanceados durante o game Logo eles vão lançar atualizações e vão rebalanceando esses personagens Aumentando a força de alguns, abaixando a força de outros Isso é normal em todos os games de luta Temos muitos modos de torre também Tem para todo gosto Então se você já curtiu os modos de torre você vai curtir muito nesse game E durante o game todas as suas ações te rendem moedas Que você pode gastar na cripta E isso foi uma coisa que ficou muito legal e muito bem explorada Eles construíram um cemitério bem grandão E você pode caminhar por esse cemitério em primeira pessoa mais ou menos E pode ir comprando os itens da cripta Que são Brutalities, Fatalities Você vai desbloqueando todos esses extras na própria cripta E no meio da cripta você tem alguns sustos, você tem alguns quick time events Que se você passa você acaba ganhando mais moedas Bom pessoal, eu indico esse jogo para qualquer fã de Mortal Kombat Se você jogou o 9, se você não jogou o 9 Você consegue entender a história de qualquer maneira Porque não é nada muito complexo E é um game que pelo menos a nova geração está muito bonito E muito bem polido, muito bem resolvido Livre de bugs E logo menos eles vão lançar alguns personagens novos Como o Jason, como o Predador E isso vai ser incrível, cara Eu estou louco para jogar com o Jason Eu acho que vai ser muito legal Então é isso aí galera Se você gosta de um bom game de luta Com uma boa história E com muito sangue, muita tripa voando Com fatalities absurdos Pode comprar Mortal Kombat 10 Porque o game está impecável Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aqui embaixo E se inscreva no canal Agora eu vou deixar um linkzinho rapidinho Dos meus amigos do Hora de Brozar Que é um canal que eu conheci no YouTube Space E nós fizemos um vídeo juntos Fala galera, beleza? Eu estou aqui com meus amigos do Hora de Brozar E eles vão apresentar o canal deles aqui para vocês Que é animal, é de humor, de games Fala um pouco sobre o canal de vocês aí Pô, se você curte um gameplay, um desafio, uma zoeira com os brothers Coisas desse tipo, cara Confere lá, Hora de Brozar O canal que a gente está começando aí Vamos lá, curte lá galera Confere lá Mano, vai ser... Está animal o conteúdo Vem muita coisa nova por aí Bagulho foda mesmo Então não deixa de passar lá e curtir a página É isso aí galera Se inscrevam no canal deles E valeu, falou! Bom, é isso aí E agora aqui do meu lado estão os últimos dois vídeos do canal Vocês podem estar clicando, assistindo E entendendo um pouco mais sobre o que é meu canal Que é de cultura pop no geral Eu falo de games, séries Ultimamente eu tenho feito bastante críticas de filmes E tem muita gente me perguntando Qual que é o setup que eu estou usando Para gravação aqui Então logo menos Eu pretendo postar um vídeo Mostrando todo o meu setup E explicando um pouco De como eu faço a minha produção Essa semana ainda sai um vídeo do Demolidor E vamos que tem muito game Muita série nova Para a gente estar analisando galera Valeu e falou!